Folha BR, em cima da notícia, estamos aqui na casa da Dona Ione. E olha só, a Dona Ione está morrendo de preocupação em relação àquela árvore ali, olha só. É a árvore que está ali na casa da Dona Nicolina. É uma árvore que vai atingir a casa dela aqui. E o que a gente está sabendo é que a Dona Nicolina já reclamou várias vezes na Secretaria do Meio Ambiente para retirar essa árvore. Dona Ione, boa tarde. Hoje, sábado, dia 13. A respeito dessa árvore aí, Dona Ione? É, até porque está, olha, está correndo risco de vida aqui na minha casa. Essa casa daqui, daqui de baixo também, olha. Eu tenho uma criança aqui e tudo. E quando chove é muito perigoso. Está correndo risco dela cair em qualquer momento e acontecer uma tragédia aqui. E tem que tomar providência séria aqui, porque não está dando. Que, né, a gente não consegue ficar sossegado quando chove. Qualquer chuvinha vocês já ficam preocupadas? Qualquer chuvinha já ficam preocupadas? As crianças, Sérgio? Com certeza. Porque a gente já, né, eu já não boto nem meu menino muito no quartinho, que ele tem o quarto dele, já não posso pôr muito. Que eu tenho medo de cair já, né, acontecer alguma coisa. Aí eu queria tomar só providência, né? A árvore está oca. A árvore está oca por dentro. Qualquer momento ela pode cair. E o que a senhora acha de a dona Nicolina ter reclamado tantas vezes lá na Secretaria do Meio Ambiente e eles até agora não tomam atitude? É, tem que tomar atitude aí, né? Antes que aconteça é o pior, né? Porque depois aí, sabe? A senhora está implorando aí para que a Secretaria tome uma providência. É, tome uma providência aí, porque não está dando, né? Não dá. Desse jeito, olha, está correndo risco de vir à minha casa. Se cair, vai fazer, né? Tá certo, então. Muito obrigado. Nada. Fora BR, em cima da notícia, estamos aqui com a dona Nicolina. Dona Nicolina, hoje, sábado, dia 13. E essa árvore gigante aí, dona Nicolina? Que pode atingir ali embaixo aquelas casas. Me diga. Então, já fui três vezes lá e eles vieram ver, tiraram foto e tudo e não fizeram nada. Até agora. Quem é, dona Nicolina? Que veio aqui tirar foto? No meio ambiente. No meio ambiente? Quantas vezes a senhora foi lá? Três vezes. Três vezes? Esse protocolo aqui, segura aqui para a gente mostrar aí. É. Esse protocolo que a senhora fez aí. A senhora pagou quanto? Oito reais e vinte e três centavos? Oito reais e vinte e três centavos. É. Isso foi no dia vinte e quatro de novembro? Vinte e quatro de novembro. Foi a primeira reclamação da senhora? É. A respeito dessa árvore? É. Que corre o risco de cair em cima daquelas casas e ainda levar a fiação todinha aqui da rua, da alta tensão? E os vizinhos ainda estão reclamando comigo. Porque eles acham que a senhora não está tomando uma providência. Quantas vezes, fora esse protocolo, dia vinte e quatro, a senhora já foi lá na Secretaria do Meio Ambiente? Três vezes. Três vezes? É. E qual é a resposta que a senhora recebe lá? Ele disse que vem ver, cortar tudo, mas não... Até hoje nada? Até hoje nada. A senhora teme que essa árvore possa causar aí um... Vai. Quando chove aqui, qual é a reação? O que a senhora sente aqui? Como que fica? Ah, eu tenho medo, né? Fica aflita? É. Se cair, vai pegar a rede. E a casa dos vizinhos. E qual é o motivo que leva o meio ambiente a não vir aqui cortar essa árvore? Se a senhora e os vizinhos estão aflitos, com medo. O que eles falam? Porque eles falam que não tem cupim, não tem perigo. Eles falam que não tem cupim na árvore? Não tem cupim. É por isso? E se a senhora comprar ali na entrada da cidade, isca viva cupim e colocar aí na árvore? Aí vamos ver, né? Sabe que eles vão arrancar? Porque o cupim dá mais importância do que as vidas das pessoas que estão ali? Eles falam que a árvore não está oca. A senhora falou que a gente pode dar uma olhada ali na árvore? Pode. Bem, como vocês podem perceber, a árvore é uma árvore gigantesca mesmo, né? E olha só. Se não é cupim, o que é isso aqui? Olha o tamanho da criança dessa árvore, mano. Você viu, Maria? Olha aqui. E aquele ali é o químico ali? Ele cavou tudo ali com a faca e disse que não tem cupim. Quem foi que veio aqui e cavou com a faca? Eu não sei o nome dele. É do meio ambiente? É do meio ambiente. Não morei mal, velho. Ele veio aqui, mexeu e falou que não tinha cupim. Ele veio aqui, pediu a faca, cavou aí. E isso aqui é o quê? Diz que não tem cupim. Essa árvore oca desse jeito aqui, Nicolina. A dona Nicolina está mostrando ali, olha a situação da árvore aqui. Isso aí é o quê, Nicolina? É o cupim, olha. Ué, mas eles falaram que não tinha cupim aí. Como que não está roendo aqui, olha. Está tudo podre. Quem é que mora nessa casa aqui do lado também que oferece risco? Quem, Nicolina? Olha, como que não tem, olha. Olha. Será que o cupim vai estar aqui? Ele não vai estar, ele vai estar lá para dentro, não é verdade? O que a senhora acha do Paulo Silva não vir aqui? Cortar essa árvore aí, te dar uma providência, deixar você... É que ele não miga a vida dos outros. Esse um ano de governo Cida, o que melhorou, Nicolina? Então, nada. Não melhorou nada? Para mim não me melhorou nada. Se a eleição fosse hoje, a senhora votava na Cida? Não. Eita, pomba. Se a eleição fosse hoje, a senhora votava na Cida? Não. Eu vou prender outro processo por você, viu? Eu vou prender outro processo por você, viu? Eu vou te meter um processo em você. Isso, lógico. Eu quero que você coloque mesmo. Se a eleição fosse hoje, a senhora votava na Cida? Não. Eu vou te processar, viu? Eu vou te processar, viu? Eu vou te processar. Se a eleição fosse hoje, a senhora votava na Cida? Não. Eu vou te processar. An grazing, eu vou te processar. Não lembrar seu corpo, já sei world. Eu vou te tratando yes, mas você é e aí, mas se ajudar.